É que um gajo aqui, não me consigo recordar, não andava para a atora eu, Fogo. Vou outra vez retomar, depois vocês iam dito. Encapecei a lista do Partido Social Democrata, num tempo de grandes dificuldades. Espera lá, outra vez. Quando quiser. Aceitei encapeçar a lista, a Assembleia Municipal do Partido Social Democrata, do meu partido, que bola, esquece-me sempre.